E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Peixe, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, estou trazendo um novo álbum de super-heróis, galera. Eu sei que vocês são fãs de álbum de super-heróis e eu também sou, então bora pro vídeo, galera. Então, esse álbum aqui, galera, adiciona vários e vários, vamos dizer, roupas, trajes de heróis diferentes. Vamos começar com o mais básico. Temos aqui o Mjolnir do nosso querido Thor, que o Capitão América também usou. Olha aqui, é muito top. Olha o design, muito bonito. Aí, você segura ele, você vai carregar e vai conseguir soltar raios com ele, galera. Muito top. Não sei o que é isso aqui não, tá meio bugado esse item aqui. No chão, galera. Eu não vi nem o que tem esse no chão aqui. Vixe, bugou esse item aqui no chão, tá? Vamos bater, não sei o que é isso aqui não. Mas tá, temos aqui o escudo do Capitão América, galera. Você vai ganhar uma defesa bem legal esse escudo, né? Olha o design dele, tá muito lindo. Aí, se você agachar com o escudo, aqui não tá pegando o meu, mas... Se você agachar com o escudo, ele vai pra suas costas, tá? E você também pode estar atacando. Temos aqui o escudo do agente americano, que é um escudo preto, no lugar do azul, do vermelho. No lugar do azul é vermelho. É, bem diferente um pouco a cor. Mas também tem as mesmas funções e também aumenta a sua defesa quando você estiver utilizando ele. Mas vamos para os trajes dos super-heróis que temos aqui. Primeiro, galera, temos aqui o Motoqueiro Fantasma. Tá muito lindo esse design. Olha o design dele, tá muito top. Além do Motoqueiro Fantasma, temos o nosso querido Shazam. Muito top. Muito forte mesmo, galera. Muito forte. Essa telha meio que tá andando aqui. Meu Deus. Mas tá. Vamos também... Temos também o... Opa, errei aqui. O doutor... O doutor estranho. Doutor estranho. É doutor estranho. É... Então, aí tem o colar dele também, do doutor. Aqui. Aí... Aqui, ó. O design dele. Tá muito lindo esse colar, esse traje. Tá muito top, galera. Muito top. Além disso, aqui temos aqui, galera, o primeiro traje do Homem-Aranha. Esse daqui é o Homem-Aranha classicão. Aqui, ó. Design muito lindo. Olha o design. Tá em 3D. Muito bonito, sério. Temos também aqui o traje do Venom. Ó, o Venom clássico aqui, ó. Nossa, lindo demais esse Venom, hein. Muito top. Temos também aqui a Mach 2 do Homem de Ferro. Olha o design dessa máquina. Tá bem pesadinha. Como se realmente fosse uma máquina. Porque as armas do Homem de Ferro, querendo ou não, é pesada. Temos aqui a Mach 21, que é a Mach que o Homem de Ferro usa pra ir pro espaço. Que, na história em si, o ouro, ele não congela. O ferro congela. Então, ele usa essa máquina pra ir pro espaço e tal. Temos também aqui o traje do Homem-Aranha classicão lá. Traje dele com um simbionte Venom. Muito lindo esse traje, tá? Temos aqui o traje do Flash, galera. Ó, acelerando à vontade com o Flash. Muito fera, galera. Muito top. Além do Flash, temos aqui a Mach 1 do Homem. Nossa, essa Mach é lendária, galera. É a melhor Mach. Não é a melhor Mach, mas é uma Mach muito linda, galera. Olha o design. Tá muito bem feito. Parabéns pro criador. A Mach 1 tá incrível. Temos aqui o Soldado Invernal. Muito top esse braço dele aqui e tal. Também temos aqui o Agente Americano. Muito fera. Olha o design dele aqui. Ó, muito top. Eu não assisti a série, então não tem muito o que dizer sobre ele. Temos aqui a Mach 3 Homem de Ferro. A Mach que ele usou no primeiro filme dele. Muito top, tá, galera? Não é a mesma Mach que ele usou nos Vingadores, tá, galera? Mas ele usou no primeiro filme. Temos aqui o Pantera Negro. Olha o design desse Pantera Negro, galera. Tá muito bonito, sério. Um dos super-heróis meu favorito é o Pantera Negro. Temos também aqui o traje do Homem-Aranha clássico, um lá de 2003. Nossa, aquele filme clássico que é muito bonito. Só ficou bugado esse olho, mas tirando o resto, tá muito bonito a modelagem. Temos o Lanterna Verde, galera. Aqui, ó. Dá pra você tá equipando eles assim, ó. Ué, clica. Aí você vai... Ó, você consegue o anel do Lanterna aqui. Muito top. O anelzinho dele na mão dele, muito fera, galera. Tá. Temos o Hulk também. Olha o design do Hulk, eu acho que se você pular... Aí tinha uma maneira que ele quebra o chão, mas tá. Mas olha o design, tá muito top esse Hulk. Só tá um pouco pequeno, mas tirando isso, tá muito bom. Temos aqui a Mach 7, galera. Muito top. A Mach que ele usou nos Vingadores. Esse daqui que ele usou nos Vingadores, a Mach 7. Muito lindo o design da Mach 7. Temos também, galera, a Mach 25. Muito linda, sério. Olha, muito linda, galera. A Mach 25 aqui, ó. Muito top o design dela e tal. Temos também aqui o outro Capitão América lá da série e tal. Que ele tá... Se fingiram de Capitão América, em todas as palavras, olha que o design dele tá muito bonito mesmo. Tá. Temos também aqui uma Mach alternativa do Homem de Ferro, que é essa Mach verde aqui. Que o design é muito lindo dela. Muito bem feito, galera. Temos também aqui a Mach 4 do Homem de Ferro. Muito top. É pouca diferença da Mach 3 e da Mach 4. Temos aqui a Mach 17, que tá linda. Olha o design dessa Mach 17. Tá linda demais, galera. Temos também aqui o Motoqueiro Fantasma Azul. Eu não assisti esse filme quando ele fica azul, então eu não sei dizer muita coisa. Temos aqui, essa daqui é a clássica, galera, dos quadrinhos do Homem de Ferro. Eu não gosto tanto, mas é a clássica, né? Clássica, não tem o que discutir. Temos aqui o traje do Thor, galera. Muito fera o traje dele. Deixa eu ver aqui. Temos também aqui o nuclear da série lá do Flash. Também temos aqui o nosso querido Batman. Muito top design do Batman. Tá muito bem feito o Batman. Além disso, temos aqui o Barão Zero. O Barão Zeno. O Barão Zeno. Ele é um super-herói que não tem... É um vilão que não tem poderes e tal. Mas é bem legal. O design dele. Temos aqui o nosso querido Capitão América. Olha, muito bem feita essa roupa dele. Temos também aqui o Cyborg. Design dele muito lindo, do Cyborg. Temos aqui o Venom. Esse daqui é outro Venom, galera. A versão dele realmente monstruosa. Tá. Temos, além do Venom, temos aqui o Falcão. Aí tem aqui as asas dele que tá bem... Aqui, ó. As asas dele. Tá aqui, galera. Aí você vai ter as asas dele e você vai poder estar voando com essas asas daqui. Muito top. E tem também o Falcão versão Capitão América, que é esse daqui, ó. Já vou mostrando aqui porque você diferencia um de outro. Aí tem aqui as asas dele. Aí tem aqui as asas dele. Pouca diferença. É bem legal o traje dele e tal. Eu gostei do traje dele. Temos aqui o Elmo do Destino, que é o Dr. Destino. Eu acho que é. Ó, muito top. Muito top. Da ADC, né? Eu acho que tem o Dr. Destino também na Marvel. Temos aqui a Mac 6 do Homem de Ferro. Muito top essa Mac também. Temos aqui o Superman, ó. Muito lindo. Design aqui. Muito bem feito. Só o símbolo do S que tá bugado. Temos aqui o Dr.... Esse daqui é o Dr. Destino da Marvel, né? Eu acho que é. Eu não sei. Dr.... Mas o design dele tá muito bonito mesmo, galera. Muito top. Então, galera. Basicamente, esse daqui é a ADOM. Galera, uma ADOM bem completa. Com vários super-heróis diferentes. Pra você tá utilizando aí. Se transformando e jogando aí com seus amigos, tá? Agora eu vou ensinar a pasta. A pasta de computar baixando e instalando essa ADOM. Então, bora pro vídeo. E, galera, não esqueça de deixar o like. Se inscrever aí no canal. Se não for inscrito e compartilhar o vídeo com todo mundo. Galera, primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo. Vão clicar no link, tá? Automaticamente esse link vai te redirecionar até aqui. Vocês vão clicar nesse primeiro aqui. Quadradinho azul. Vocês vão dar alguns cliques aqui. Até tá carregando a página. Ó, carregou. Aí vocês vão... Opa, não deu certo. Vão clicar de novo. Tá meio bugando assim aqui. Essa página é super normal fazer isso. Calma aí. E agora deu certo. Agora vocês vão esperar 9 segundos. E depois desses 9 segundos vai tá gerando o link. Caso apareça qualquer coisa, vocês coloquem em cancelar. Tá, galera. Vamos esperar esses 9 segundos. Que já tá terminando, galera. Ok. Dá dois cliques agora. Voltem. Qualquer coisa, voltem. Opa. Agora deu certo, galera. Entramos aqui, ó. Fez automaticamente. Vocês só vão clicar nesse verdinho aqui. E fazer o download do addon. Assim, fácil e rápido. Após isso, vocês vão lá na sua pasta de download. Vão entrar na sua pasta de downloads. Só um minutinho que eu tô entrando, galera. Então, vamos aqui. Download. E vão clicar em cima do addon que vocês querem tá instalando, galera. Então, galera. Agora eu vou ensinar passo a passo de como você tá instalando o seu addon. Basicamente, você vai criar um mundo novo. Ou usar algum mundo que você já tenha. Vocês vão aqui embaixo. Vamos selecionar o addon. Ativar, tá? Caso addon só tenha textura. Ok. Já ativou. Aí vocês fazem um reto. Mas caso o addon tenha textura e pack. Que a maioria dos addons tem. Mas você confere. Vem aqui, ó. Tá. Tem que ser a imagem igual dos dois. Confere o nome pra garantir, ó. Hiro. Hiro. Isso vale pra qualquer addon, tá, galera? Basicamente, coloquem no modo sobrevivência. O criativo aí. Escolha sua. E ativem aqui a jogabilidade experimental. Pronto, galera. Instalado. Fácil e rápido a instalação do addon, tá, galera? Se gostaram do vídeo, deixem aí o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se não for inscrito, compartilha o vídeo aí com todo mundo aí pra tá baixando esse addon. Muito fera mesmo. Falou e até o próximo vídeo.